Vamos aqui agora. Certo? Certo! Olha o teatro do meio da rua. Quero ouvir todo mundo. Oh, raio, canto, estende a lua. Olha o teatro do meio da rua. Vamos embora. Oh, raio, canto, estende a lua. Olha o teatro do meio da rua. Olha o teatro do meio da rua. Olha o teatro do meio da rua. Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Então... 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 Vem, senhor! Vem, senhor! Vem fechando essa roda, vem fechando aqui! Vem fechando, vem fechando! Vem fechando, vem fechando... Vem, vem, vem... Vem, senhor! Grita-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Grita-lhe-lhe-lhe Grita-lhe-lhe-lhe-lhe Grita-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Grita-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l Um, dois, três, chego, chego, o que é popular, ele vem para me vestir, 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 ele vem para me vestir.